Bom, isso aí gente, estamos de volta, né? Rapidinho, como eu disse pra vocês, o programa de hoje tá agitado também, grandes entrevistas, muitas participações. Vamos falar de economia hoje, o Newton Goleck tá aqui comigo, tá? Você que tá acostumado aí sempre a receber as dicas dele aí na área da economia nas segundas-feiras, ele tá aqui comigo hoje, vamos falar de um assunto polêmico, também envolvendo aí as financeiras, né? Você que tem problema com as financeiras, eu sei que você tá ansioso aí pela entrevista do Newton, né? Então fique aí, pode participar, né? O Rica tá colocando na tela agora o nosso WhatsApp, pra você que ainda não nos adicionou aí entre os seus contatos, coloca aí, redação do diário, conversa com os nossos jornalistas, conversa com a nossa redação, manda aí o seu pedido de matéria, né? E pode mandar também perguntas, quem sabe a gente não passa aqui já ao vivo pro Newton, né? Bom, pra você que tá nos acompanhando nas reprises, né? Você vai falar, poxa Anderson, não posso mandar a pergunta. Pode mandar sim, manda até nas reprises que a gente deixa guardado lá na redação e passa depois, repassa automaticamente pro Newton e ele te responde diretamente. Não vai te responder aqui no ar, né? Porque você não tá ao vivo, mas ele vai te responder depois, vai te passar aí as informações que você precisa, né? Pra você também que tá nos acompanhando no YouTube, lembrando, o YouTube tá aí, ó, com mais de 5 mil vídeos à sua disposição, pra você rever as nossas entrevistas, nossas produções, o material do jornalismo, a hora que você quiser, no dispositivo que você bem entender. E não se esqueça, faça a sua inscrição no nosso canal do YouTube também, porque afinal de contas, né, pintou um vídeo novo, você já recebe a notificação na hora. Bom, eu disse no último bloco, nós íamos conhecer hoje um projeto dentro da área do turismo que vai mostrar os protagonistas do turismo na nossa região, na nossa cidade. Bom, em parceria com um grupo diário, a UERJ, né, Campus Teresópolis, no curso de turismo, tá promovendo este grande projeto que você vai conhecer um pouco mais a partir de agora. Mas não sou eu que vou explicar, é o professor Rafael que tá aqui. Professor, muito bom dia, seja bem-vindo. Pois é, é uma oportunidade da gente conhecer os protagonistas efetivamente, né, do nosso turismo. Eu queria que você falasse um pouco de onde nasceu, né, este projeto, que eu sei que veio, né, da academia, veio da pesquisa da academia, e qual o objetivo principal, né, além de mostrar essas pessoas tão importantes para a nossa área. Bom dia. Bom dia, Anderson. No primeiro semestre de 2016, nós aplicamos um plano de desenvolvimento turístico no município, em parceria com a prefeitura e com o Conselho Municipal de Turismo. Então, nós fizemos uma pesquisa ampla aqui no município, né, para entender um pouco, fazer um diagnóstico de como está o turismo aqui no município. E nós identificamos que a integração é um problema, né. As pessoas dizem que, olha, nós não conhecemos ou nós não conversamos com os outros grupos. E a gente sabe que, para o desenvolvimento do turismo, a gente precisa de integração. Não adianta pensar em um desenvolvimento individual. Ah, vou desenvolver o meu hotel. Não, não adianta. Vou desenvolver o meu restaurante, né. Que é o conceito de rede mesmo. Isso. A gente trabalha com o conceito de rede, a gente pensa em integração regional, integração municipal. Então, a integração em vários aspectos relacionados ao turismo. Então, nós decidimos montar, diante desse quadro, dois projetos. Um projeto que é o Passaporte Turístico de Teresópolis, que é em parceria com o Convention. Hoje, também atuou como diretor de pesquisa do Convention Bureau. Atuou como vice-diretor do Instituto de Geografia da UERJ. E como representante também do projeto Rede Brasileira Solidária. Então, nós decidimos fazer um projeto, um programa, para que as pessoas começassem a se ver no mesmo canal. Se ver no mesmo lugar. E acho que aí é que a gente consegue, de alguma forma, integrar as pessoas. Pelo menos que elas possam participar do mesmo canal. Pelo menos mais próximas, né. Elas já vão estar mais próximas, porque diferentes setores do turismo vão começar a aparecer no mesmo canal. É verdade. Vão começar a aparecer no canal da TV Diário. Vão aparecer também nos canais dos nossos parceiros nesse trabalho. Que é o Convention, o Diário e a UERJ. Então, vai aparecer nas nossas páginas, nas páginas do Convention, nas páginas do TV Diário. Criar-se uma linguagem única, né. Agora, professor, a gente tem visto, né, nos últimos... Você está fazendo parte do Convention, eu também cheguei junto, né, com o professor Rafael, nessa nova diretoria do Convention. Eu estou lá na comunicação, o professor está na pesquisa. E a gente percebeu que tem um cenário muito positivo para a cidade de Teresópolis, né. Boas notícias nos últimos anos. A cidade sendo muito procurada. Você vê agora, em novembro, a gente vai ter rede hoteleira super lotada, dando um overbooking aí na nossa rede hoteleira. Coisa que a gente não via há tanto tempo. E as boas notícias surgindo. Agora, este momento positivo vai demandar também uma capacidade estrutural diferenciada, né, Rafael. Como é que você vê o turismo hoje? Está se reestruturando? Como é que a gente está nesse cenário? A gente está bem com relação às boas notícias. Mas e o estrutural? Está demandando bem? Olha, Anderson, eu acho que... Vou só colocar mais uma boa notícia aqui, que eu acho que vou chutar a sardinha para o nosso lado. O curso de turismo, segundo o ranking da Folha do São Paulo, ele está entre os dez melhores, é o décimo, né, do país. E o melhor curso do estado do Rio de Janeiro. Do estado do Rio, é verdade. Então, assim, a gente tem aí, tem aí, então, essa coisa dos turistas chegando e temos um... Estamos formando pessoas qualificadas para atuar no mercado. Então, hoje nós temos os estudantes cada vez mais dentro das empresas. E isso é bom tanto para as empresas, para o setor de turismo do município, que se profissionaliza um pouco mais. E é bom também para a formação dos nossos estudantes. E para a UERJ, não, e para a cidade também, se consolidar como um núcleo aí de formação, de mão de obra, tanto na área de turismo quanto em outras áreas. Uma cidade universitária, né, é uma coisa muito bacana para a gente. Em relação à estrutura, a gente tem vários problemas. Um dos problemas que você acabou de citar aí, né, que é o problema das pichações, é muito feio. A gente olha para a cidade e vê, olha, será que as pessoas cuidam da cidade? A primeira coisa para um turismo de qualidade é uma cidade bem cuidada. Porque a gente passa todos os dias, né, e a gente não é nem uma crítica, não, porque faz parte do teu dia a dia mesmo. Você passa, você nem percebe as pichações. Mas o turista, a primeira coisa que ele vê é a cidade horrorosa, super pichada, a cidade de Terezópolis, gente, eu não estou sendo calamitoso aqui, né, nem sendo um sensacionalista, como o pessoal do governo gosta de dizer. Dá uma olhada mais criteriosa para os nossos prédios públicos, para as nossas vias, que você vai ver que a situação aqui é calamitosa com relação à pichação. E já virou um caso de segurança pública há muito tempo, né, e tem que ser tratado dessa forma, né. Em relação à infraestrutura, eu vou aproveitar outro tema aí para falar, né, sobre a questão do parquequer, né. Sim. Nós falamos, olha, somos... Que também está na nossa primeira página. Temos três parques, né, então nós protegemos o meio ambiente. Será? Mais ou menos. Muito mais ou menos. Bem mais ou menos, né. De repente a gente poderia ter um potencial enorme para ser uma cidade de referência na questão da ecologia, que eu acho que é um caminho, né. Investir também na questão da agroecologia, que está crescendo muito. Que é o nosso maior potencial hoje, né. O potencial enorme, e você junta essa ideia dos parques, aí protege o rio, e aí quem sabe a gente não consegue ter uma cidade exemplo na questão da sustentabilidade. Eu acho que esse... Nós tivemos um evento agora, né. Verdade. Muito importante. No domingo, ontem. É, lá no parque. Então eu acho que é um caminho importante, né, esse caminho da sustentabilidade. E ver peixe no parquequer é muito bacana, né. Eu tive a oportunidade de ver uma vez também, fiquei super impressionado. Não, encanta, né. Porque, na verdade, é uma coisa que eu, há algum tempo, quando eu tive a oportunidade de participar do SOS Paquequer, né, que a gente entrou no Rio, a primeira edição eu participei, estava lá, né, dentro do Rio. Quando você vê o Rio, dos olhos do Rio, né, da margem ali, de dentro mesmo do Rio, você percebe que ele insiste em viver, né, mesmo com tanto de respeito, a gente em determinados pontos vê uma mata ciliar forte, a gente percebe a vida, né, porque tem capivara, tem peixe, e tem peixe de verdade, né. Acontece que, da mesma forma que a gente não olha para a pichação, com um olhar mais criterioso, a gente sequer olha para dentro do parquequer, né. Muito teresopolitano passa meses e meses sem olhar para dentro do parquequer, passando por ali todos os dias. Tem que olhar, tem que ver o que está sendo feito, né. A gente já falou aqui algumas vezes, né, os nossos prédios da reta, por exemplo, foram feitos com as costas viradas para o Rio, né, então eles não veem a sujeira que eles jogam para dentro do Rio, mas deveriam olhar, né, deveriam olhar porque é responsabilidade de cada um desses. E a gente não precisa ser muito, não precisa ser um especialista, né. Aí o Rica está colocando, inclusive, professor, as imagens dos peixes aí feitas pelo Marcelo. O Marcelo, como bom biólogo, né, foi lá e flagrou, né, olha, parece uma carpa, né, mas não é não. O Marcelo falou que não é não, fique tranquilo, não é carpa, não fugiu de nenhum lago, é do parquequer mesmo e olha que imagem linda, né. Agora, você imagina, se o nosso turista vem para cá e faz uma selfie, né, com um parquequer cheio de peixinho, olha, e não é um sonho tão distante, né, professor. Existem hoje tecnologias que nos permitem sonhar dessa forma, né. Com certeza. A gente precisa, né, do envolvimento de toda a população, né, iniciativas do poder público, da população, dos empresários. Preciso pensar a cidade com carinho e pensar a cidade como um bem público, né, um bem de todos nós, né. Então, acho que muitas vezes a ideia do público, ah, não é de ninguém, né. É o público subjetivo, né. Não, o público é nosso, é meu, é seu, é dos nossos filhos que estão aí, então a gente precisa cuidar, né, realmente disso. Eu acho que é uma questão central, né, para o nosso município, né. Agora, dentro do protagonistas, né, só para que você tenha uma ideia de como é que vai funcionar o protagonista. Então, vão ser, né, figuras diagnosticadas pela equipe, né, de pesquisa lá da UERJ, no curso de turismo, são pessoas que fomentam o turismo, atuam na área de forma direta, indireta, que estão, né, movimentando e que vão ter uma oportunidade de estarem reunidas, né, são pessoas muito importantes dentro da área e que vão estar reunidas mostrando as suas histórias, mostrando as suas atuações, né. Muita gente até nem conhece alguns trabalhos que são feitos aqui e que são fundamentais e que têm um resultado muito positivo e, às vezes, a gente desconhece. A ideia é essa mesmo, né. Primeiro, fornecer uma possibilidade de união entre essas pessoas, né, já que essa fragmentação foi diagnosticada como um grande problema e, depois, tornar público o trabalho dessas pessoas, para que você, em casa, você, teresopolitano, né, que gosta de dizer que teresópolis não tem nada, né, até concorda em algumas áreas, mas em outras não. A gente tem muita coisa acontecendo o tempo todo, porque, às vezes, essas coisas não são mostradas, né, não tem o devido espaço. E a ideia é essa, né, a nossa ideia dos protagonistas é justamente essa, dar esse espaço também, né, professor? Com certeza. Nós estamos fazendo esse trabalho em parceria com, parceria, não digo, né, mas em conjunto com os estudantes da UERJ, também, que estão no curso de relações públicas, o curso não, uma disciplina de relações públicas e o final do curso, né, a prova final. O teste, né, o final, a prova final é justamente, cada grupo vão apresentar três protagonistas do turismo aqui no município. A gente vai ter esses depoimentos de um minuto e um minuto e meio, mais ou menos, e também fotos e o próprio texto jornalístico, né, escrito. Legal. E a ideia é que o roteiro básico, assim, para os depoimentos, a pessoa se apresentando, quem é ela, o que que ela faz ou o que que a empresa dela faz pelo turismo aqui no município e deixar aí, por último, o que nós podemos fazer para melhorar o município. Justamente essa ideia de futuro, né, o que que a gente pode fazer para melhorar, né? E tem uma questão, uma palavrinha que é central dentro desse projeto, que é a ideia de reconhecimento, né? A TV, ela tem essa coisa de multiplicar informações, de dar visibilidade para as pessoas e a gente realmente acha isso importante para reconhecer os trabalhos que estão sendo feitos aqui no município, né? E também para que as pessoas se conheçam, né, criem mais parcerias, atuem de forma mais, em parcerias, de forma conjunta e a gente acredita que esse é o caminho para o nosso município. Não temos outro caminho se não pensar o município em conjunto. A ideia é que tem espaço para todo mundo, né, mas a gente precisa criar novos espaços também. Pensar em inovação. Quando a gente pensa que o meu projeto pode ter uma relação com o seu, que esse pode ter relação com o outro, a gente cria uma cidade mais forte, a gente cria inovação, né, principalmente, que cada um complementa o outro. Ninguém tem o saber absoluto, né? Todo mundo tem um pouquinho do saber e esses saberes em conjunto criam novos campos de trabalho, novas perspectivas aí para o município. E vai muito daquilo que a gente está falando já há tantas semanas, né, que é essa coisa da sociedade. Parar de ficar esperando muito o poder público fazer alguma coisa. A gente sabe que o poder público está lá com seus muitos problemas, né? Para o poder público, se não sair preso, já está no lucro. Então, vamos pensar nas nossas soluções, né, nas nossas ações como ações proativas. Porque a gente é que tem que tocar um município, né? Deixa o poder público resolvendo os problemas dele lá. Uma hora eles se acertam. Enquanto isso, a gente vai tocando a cidade, a gente vai desenvolvendo, vai trabalhando, vai produzindo efetivamente, que é o que a gente precisa fazer. Bom, professor, em breve teremos aí, né, os nossos protagonistas do turismo na nossa telinha. Vamos voltar a falar desse projeto brevemente, né? Hoje foi só para a gente apresentar a você, Terezor Apolitano, esta possibilidade, né, que a UERJ está trazendo para a cidade através de um trabalho que começou na pesquisa, veio através de uma análise e agora vai efetivamente mostrar, vai criar caminhos, vai unir esses nossos protagonistas do turismo. Parabéns pelo trabalho, professor. Leve lá os nossos cumprimentos aos alunos também, né? E vamos tocar esse projeto para frente, né? Obrigado pela parceria, pela oportunidade de vir aqui e poder apresentar esse projeto. É isso aí. E para você que está em casa, tervalo comercial é rapidinho, daqui a pouco o Newton Goleck vai estar aqui comigo. Então mande a sua pergunta, tá? A gente faz no ar aqui para ele, deixa ele na saia justa, não tem problema não, que ele gosta. Manda para cá. Quanto mais cabeluda, melhor a sua pergunta, tá bom? Tervalo comercial, daqui a pouco a gente está de volta. Tchau. 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 Tchau.